Olá! Como está o seu jabuti agora no inverno? Os meus, eles ficam quietos porque os jabutis no inverno, eles hibernam. Ou seja, o seu metabolismo cai drasticamente para justamente tolerarem esse período de inverno. E neste período não há necessidade de alimentação. E os animais, eles podem dormir 30 dias ou mais. Os meus aqui ficaram tão quietos que eu cheguei a mexer com eles para saber realmente se eles estavam dormindo ou estavam mortos. Porque realmente eles estavam bem quietos. Aqui no dia de sol, ele saiu para passear um pouco. E o seu, como está? Responda aí nos comentários.